Nossa, que legal! Tô vendo aqui na internet que vai abrir um novo clube aqui na cidade. Bom, vou ter que contar isso pra minha amiga, né? Vou lá agora. Raquel! Oi, amiga! Amiga, olha isso. Você ficou sabendo que vai abrir um novo clube aqui na cidade? Não! Nossa, que legal! É sério, bom. A gente pode ir lá depois que saímos da escola. O que você acha? Ah, eu acho uma boa ideia, sabe? Eu sempre quis ir pra um clube. Ai, eu também. Bom, eu quero muito, sabe? Ir na piscina e tudo mais. Então, primeiro, né? Vamos fazer o que é mais importante, que é estudar. E depois vamos pra lá. Tá bom, então. Ai, ai, viu? Tô aqui tomando meu café da manhã. Mas eu preciso saber se meu pai comprou o clube pra mim ou não. Porque eu falei pra ele que tinha um clube parado aqui em Brookhaven. E que eu queria comprar, entendeu? Pra ser meu e fazer um sucesso. Ó, isso é isso. A Júlia... Sim, Geraldo, o que foi? Fale logo, porque eu estou tomando meu café da manhã. Então, assim, hoje você terá uma rotina cheia, porque o seu pai comprou o clube pra você. Ah, sério? Que ótimo! Acredito, finalmente. Exatamente. Você vai ter que cuidar das coisas do clube, não tá bom? Ah, ótimo. E o clube já foi aberto? Já foi. Ai, tá ótimo. Bom, bom saber, viu? Porque eu vou dar depois hoje pra dar uma olhada. Quer dizer, eu acho que eu já vou hoje mesmo agora, antes de ir pra escola, pra dar uma olhadinha. Né? Ver como que o pessoal já tá lá, fazendo as coisas. Bom, não acredito que o meu pai comprou finalmente, né? Agora eu tenho algo que posso chamar de meu. E eu vou administrar tudo lá, viu? Ó, a água lá é 10 reais. Salgadinho, 15,50. Tá? E uma casquinha de sorvete, 5 reais. Tá? É uma inflação grande que vai ter naquele parque, ok? Ah, tá bom. Então, aqui é anotado. Ó, só não se atrase muito para a escola, senão, né, você leva meio que advertência. Ai, tá bom. Relaxa, viu, Geraldo? Agora, bom, eu preciso ir para o meu clube. Ai, nem acredito que o meu pai comprou aquele clube pra mim. Eu sou oficialmente a dona do clube. E eu já sei que já tá fazendo o maior sucesso, porque é uma coisa, né, que, bom, nem tinha aqui antes em Brookhaven. E olha só, é do lado de casa. Eu nem preciso, sabe, me locomover muito pra chegar. Então, vamos abrindo aqui. Olha só, tem estacionamento. Eu sabia que o meu pai ia comprar e, claro, ia reformar do jeitinho que eu gosto. Piscina perfeita aqui. Olha só que legal. Todo mundo vai se divertir aqui também. E temos também aqui um pátio. Tem várias coisas para o pessoal fazer aqui. Olha, vai ser o maior sucesso. Eu tenho certeza que já deve estar sendo. Todo mundo já vai vir pra cá. Como acabou de abrir, as pessoas já estão vindo. Ai, nem acredito. Bom, Lara, chegamos aqui na escola, né? Mas assim, Laura, o que que tem nesse clube? Bom, tem quadra de basquete, tem comidas, tem piscina, tem um palco que pode ter shows lá. Nossa! Olha, amiga, parece um lugar bem chique, assim, é bem incrível. Nossa, amiga, que legal, sério. Bom, eu quero muito ir lá, né, gente? Pra gente ir depois da escola. Sim, nós vamos. E assim, lá vai ser o novo point aqui em Brookhaven. Bom, eu não vejo a hora de ir lá. Bom, vamos pra aula, né? Antes que o professor já grita a gente, bora. Sim, bora. Gente, 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 gente. Oi! Oi, 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 oi. Oh, eu cheguei aqui antes do professor chegar pra contar fofoca pra vocês. Eita, conta aí, conta aí. E vai ter logo uma aluna nova aqui na sala de vocês hoje, acredita, véi? É sério? Uma aluna nova na nossa sala? Como que você sabe isso, Juninho? Ó, filha, eu sei de tudo, tá? Sabe por quê? Porque eu vi na lista de chamada e vocês não sabem. Sabe o novo clube? Sim. A menina aparentemente é dona do clube. É sério? Oh, Rô, gente. Nossa, é isso? Mas ela é nova. Ela é nova, mas, né, tipo assim, eu acho que o pai dela é rico, enfim, né? É, e comprou o clube pra ela. Exatamente. Exatamente. Então essa garota é bem da rica, né? Com certeza. Mas, assim, gente, ó, não fica falando o que eu falei. Vai saber que a garota não quer que saibam, né? É, melhor a gente ficar quieta. Melhor a gente deixar ela falar que é a dona, né? É mesmo, gente. Bom, eu vejo vocês no clube depois, então. Sim. Bora lá! Tchau, gente! Tchau, menina. Nossa, Laura. Tô passada. Eu também, bom. Tomara que ela não se ache, né, por ser dona do clube. Ah, eu também. Eu espero que não. Mas eu acho que não vai, não, amiga. Mas que legal, ela vai ser da nossa sala. Que incrível. Bora sentar aí. Oi, professor. Oi, professor. Tudo bom? Oi, gente. Tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais uma aula, tá bom? Na aula de hoje, gente, antes de tudo, nós temos uma aluna nova na sala. Tá ok? Tá. Tá bom, professor. É, a gente sabe. Bom, pode entrar, Ana Júlia. Licença. Oi, gente. Tudo bem? Eu sou a Ana Júlia. Oi, Ana Júlia. Seja bem-vinda. Oi, Ana Júlia. Bem-vinda à nossa sala. Muito obrigada a todo mundo. Bom, gente. Eu sou a Ana Júlia. Tá bom? A Ana Júlia pode se sentar aqui na frente mesmo ou escolher seu lugar, tá? Que a gente vai começar a aula. Ah, tá bom, professor. Sem problemas. Bom, vamos começar, gente. Vocês viram, né, que abriu aqui um novo clube em Brookhaven. Então, vai ser muito legal pra gente fazer atividades. Acho que a escola tá até fechando, né, com um clube pra gente fazer passeio. Professor, licença, desculpe te interromper. Mas, bom, aquele clube é meu, acredita? Nossa. Nossa. Sério, Ana Júlia? Você é o clube? Sim, eu sou a dona. Meu pai comprou e ele colocou no meu nome, né, que eu já tenho 18 anos. Que legal. Eu sou a dona de lá, então, assim, eu sei que tá fechando com a escola porque eu também estou fechando com a escola. Ah, legal então, Ana Júlia. A gente pode fazer umas atividades, Ana. Ah, sim, mas eu não quero baderna no meu clube, né? Ah, ok, ok. Porque é claro, né, eu não ia gostar também se eu fizesse alguma coisa no meu clube. É, então, pois bem. Ah, e aquele clube foi ótimo, meu pai investiu milhões e, claro, já tá dando um retorno ótimo, tá bem famoso aqui na cidade, porque nesse muquifo de cidade não tinha nada. É, assim, tinha várias coisas aqui, né? Ô, Ana Júlia, posso perguntar uma coisa? Pode falar, Laura. A gente, assim, que é da sua sala, a gente pode ter, assim, um desconto? Não, desconto não, né, querida? Olha, o clube, ele é grátis pra entrar, mas pra consumir as coisas lá dentro é mais caro. A piscina é, tipo, 10 reais a hora, tá? 10 reais a hora? É. Tipo, uma hora é 10 reais? Isso, até que tá barato, né, no começo, porque depois eu vou aumentar pra 50. Nossa. É, e as cobridas também são um pouco mais caras, pra usar as coisas ali nem tudo é barato, tá? Então, por favor. Ah, entendi. Tá, né? É, eu achei que o clube ia ser grátis, né, Ana Júlia, no caso. Não, algumas coisas não são grátis, não. Tá? É, tem coisas que é paga mesmo, porque como que eu vou investir um negócio e vou deixar de graça, não dá, né? É, ela tem razão, né, professor? É. Ela tem que cobrar alguma coisa. Imagina, ela gastar milhões e ser tudo de graça, não dá, né? Exatamente. É, realmente, mas enfim, gente, vamos começar aqui a lição. Abrem aí na página 3, por favor, tá? E começam as atividades. Ok. Tá bom. Ai, ai, viu, eu preciso ir logo fazer essa atividade, porque eu tenho que ir pro meu clube. Entendi. A gente vai depois da escola também. É, nós vamos pra lá já já também. Ah, é? Vocês vão pro meu clube? Sim. A gente vai conhecer, porque tá todo mundo falando, sabe? Eu quero muito ir lá. Ai, vocês vão gostar bastante, viu, querida? Você vai tá lá? Ai, claro que eu vou, né? O clube é meu, eu sou a dona, né, Laura? Ah, tá bom, então a gente se encontra lá, né? É. Calma aí, o nome de vocês é como? É Laura mesmo, né, que o professor chamou? E você? Raquel. Laura e Raquel. Hum, entendi, gente. Então tá bom, então, Laura e Raquel. Espero vocês no meu clube. E a gente pode até ser amigas e quem sabe eu dou um desconto de 1%. 1%? É tão pouco, mas tá bom, né? É melhor do que nada, né? É, tá. Professor, terminamos aqui já. Ok, gente, podem deixar as coisas aí, tá bom? Tá bom, vamos pra intervalo. Vamos, vamos. Ai, gente, é bom, já que agora vocês são minhas amigas da escola, assim, colegas, né? Aham. Porque a gente não se conhece muito ainda. Bom, o que vocês são donas? Me contem. A gente não é dona de nada. Bom, eu no máximo, eu, assim, sou dona de uma loja de roupas pequena ainda. Ah, loja de roupas pequena. É, rockstar, sabe? Ah, rockstar é sua? É. Hum, entendi. Que pena, Raquel. Exatamente. Você acabou de abrir também, né? É, acabou de abrir. E você, Laura? Bom, Ana Júlia, eu trabalho na padaria, entendeu? Eu não sou dona de nada. Ai, olha, gente, pelo amor de Deus, né? Vocês tinham que ser dona de alguma coisa. A Raquel até que é dona, assim, mas é uma coisa que não sei se vai dar certo, né? Porque tem toda a loja de roupas. É, mas Ana Júlia, pra você é fácil, seu pai que te deu, né? É verdade, viu? A gente que trabalha duro, né? Ai, pois é, mas o meu pai me deu, mas eu também me esforcei, tá? Eu tive que chorar muito pra ele comprar pra mim. O quê? O quê? Chorar e se esforçar? É, filha, eu tô me esforçando. Ai, pelo amor de Deus. É que vocês não entendem, né, gente? Ser dona de negócios é muito difícil. Eu tô assinando contratos com várias lojas, com várias marcas também. Muita gente quer colocar carrinhos lá de comida. Tem muita gente também querendo entrar lá, fazer excursão. E tá muito difícil, sabe? Eu tô ganhando muito dinheiro já. Ai, eu tô pensando em abrir, então, uma loja de biquínis. Imagina quanto eu vou faturar aqui na cidade. É, né? É verdade. Bom, você pode abrir dentro do meu clube, se você quiser. Mas aí eu vou estar cobrando o valor de 150 mil por dia. Ou por mês, eu posso fazer um desconto. Haja biquíni, né? Que eu vou ter que vender pra pagar 150 mil. Não, melhor não. Eu vou abrir minha lojinha online e se crescer, eu abro uma loja aqui em Brookhaven. Bom, você que sabe, né? Ai, gente, mas é tão bom ser dona de um lugar. Bom, eu já volto. Vou no banheiro. Tá bom. Ô, Laura. Nossa, que menina mentida, viu? Chorar muito pra conseguir. Bom, você já viu o que ela se acha? Porque, né? Ela é a dona do clube. Já viu, né? Vai ser uma coisa ser amiga dessa garota, viu? Ela se acha a dona de Brookhaven agora só porque abriu o maior clube aqui. Não é verdade, viu, Laura? Mas, bom, não vou me ligar muito pra isso, não. E, bom, já terminou de comer. E você? Ai, tô terminando. Bom, eu quero muito ir pro clube. Eu quero conhecer aquele lugar. Aquilo ali vai ser o Encontro dos Jovens. Vai ser o nosso point agora. É verdade, viu, Laura? Vai ser muito legal. Então, bora lá, né? Ai, vamos, vamos, amiga, rápido. Nossa, olha esse lugar, Raquel. Tem até vagas aqui. Olha essa piscina. Meu Deus do céu. Gente, que demais. Olha o palco, que lindo. Verdade, meu Deus do céu. Olha aqui, lugar pra comer. Nossa, olha, lugar de basquete. Amiga, esse aqui vai ser o Audi. Com certeza, a gente vai se divertir muito. Vamos pra piscina? Ai, vamos. Olha, tem um lugar aqui pra pegar bebidas. Moço, licença. Ô, vovô. Quero uma coca, por favor. Tá, 15 reais. Tá, 15? Mas no mercado eu pago 5. Aqui é mais caro, né, moço? Nossa, 3 reais é mais caro. Tá, né? Ó, vou ter duas cocas. Tá pronto. Nossa, 30 reais em duas coquinhas. Meu Deus. Tem outras coisas aqui também. Eu acho que eu vou querer um sorvete. Tá, 2 reais. O quê? Quê? Pera aí, a gente paga 2 reais na sorveteria? Então vai na sorveteria comprar, né? Gente, é tudo super faturado aqui. É, né? Pois é. Bom, podem ir. A piscina é 10 reais a hora? É, por enquanto. Misericórdia. 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 Bom, só dá pra ficar uma hora aqui nesse lugar, né? Vamos aproveitar. Uhul! Olha, tem sorregador. Meninas! Oi! Tudo bem? Aham, e você? Eu tô adorando aqui no espaço. E vocês aqui no Colombo? Ai, tô adorando. Mas as coisas aqui são tão caras, né? É verdade. A gente conhece a dona. Ah, é a conhecedora? Sim. Ela tá na mesma sala que a gente, na escola. Nossa, e ela é nova, então? É, e ela é bem rimada. É, ela falou que foi o pai dela que deu esse clube aqui pra ela. Ah, então pode ser. Bom, eu tô adorando, mas eu já tô aqui umas 3 horas, já tô... Paguei 30 reais, ainda mais nesse copo de milkshake foi 50. Muito caro. Então você é rica, né? Pra ficar tanto tempo assim aqui. Aham, eu sou super rica. Nossa. Pena que a gente não. Então a gente só tem uma hora aqui. Então aproveita. Porque já foi muito dinheiro já numa coca, sabe? É verdade. Então aproveita, vai no escorregador que é muito legal. Ai, vamo, 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 vamo. Amiga. Ai, corre. Amiga, eu vou pular. Que batendo aqui. Imba. Vou escorregar. Imba. Que isso. Ei, oi. O Raquel, Laura. Oi. Oi. Isso é difícil. É muito alto ali, eu sou baixinha. Ai, entendi. Vocês estão curtindo aqui o clube? Sim, sim. É maravilhoso. Mas tem uma reclamação, né, Ana Júlia? Ai, fala, fala que eu vou absorver. Fala. Olha, uma coca. 15 reais, eu pago 5. Tá muito caro, amiga. Laura, você sabia que os preços nos lugares, por exemplo, parques e essas coisas, é muito mais caras coisas, porque, obviamente, você não tá no mercado pra comprar. É, mas nem tanto, né? No máximo, eu quero 2, 3 reais a mais, não é? Mas, tipo, 5. Mas, tipo, 5. Você poderia melhorar um pouquinho o precinho, né, amiga? Ai, vocês não entendem como é ter um clube, porque vocês não são dona de um. Eu tenho que pagar o IPTU, eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que pagar os funcionários. Como que eu vou pagar a casa também, né? Ai, então não vai no clube. Oi. Ai, tá bom. Ai, pelo amor de Deus, se for assim, ninguém mais vai vir no clube, né? É, tá muito caro, né? Mas, enfim, né, o custo aqui é alto mesmo. Fazer o quê? É, mas vamos se divertir, né, amiga? Ai, vamos, porque o nosso tempo tá acabando. É. Uh! Uh! Ó, eu vou falar pra vocês, eu vou dar mais uma hora grátis, tá? Ai, ufa. Ai, obrigada. Obrigada, viu, pela gentileza. O que é esse botão aqui? O que é isso? Ele, olha, para de fazer água, tá vendo? Ah, não, deixa com água, por favor. É, deixa com água. E se tem coisa aqui de luz, o que é isso aqui? Pode apertar? Eu aperto. Eu nem sei o que faz, na verdade. Ah, minha piscina! Ah, a cor da piscina. Olha aí, qual a cor prefere? Vermelho. É, não tá indo. Ixi, não tá funcionando. Ah, tá indo ali, ó. Ah, tá. Entendi. Tá, vamos, 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 vamos. Vamos. Você não vai entrar não lá, Júlia? Ah, eu não. Eu sou dona só, eu olho. Ah, meu Deus, me empurraram aqui, meu Deus do céu. Bom, eu vou curtir um pouco também. Vai, vamos. Um, dois, três e... Ah, que isso? Um, dois, três e... Ah, que barrom. O quê? O quê? O quê? O quê? O quê é isso? Ah, gente? O que é isso? Ai, tem uma chanxina. Gente, minha criança. Ai, eu não consegui segurar. Meu Deus do céu. Gente, a criança tá fazendo caquinha. Você foi expulsa do clube agora. Ai, eu não acredito. Desculpa, desculpa. Vai embora, criança. Vai. Meu Deus do céu, eu vou ter que chamar alguém. Funcionários, lembrem a piscina, gente. Vocês vão ter que sair. Gente, alguém troca a fralda dessa criança. Ai, eu socorro. Meu Deus, vamos embora daqui agora. Ai, que fedom. Olha, meninas, desculpem o constrangimento. Ai, a gente podia ganhar um sorvete grátis, né? Por esse incômodo. É, tá, pode ser. Pode ser, mas eu vou pegar o... É. Meu Deus do céu, agora? Quando é que a gente vai ir? Vocês vão vão, né? Ai, meu Deus do céu. Eu não vou entrar nessa piscina, não. Olha, não deixa esse... Essa fofoca aqui, sabe? Pros moradores aqui, senão ninguém vai querer vir nessa piscina cheia de caquinha. Olha, Laura. É. Bom, você... Essa abertura de hoje foi para testarmos. Obviamente, crianças agora já não entram mais na piscina. Quê? Mas isso agora é praticamente pra crianças também. É. Crianças de frampa, tá? Não entram na piscina. Crianças bebês que... Aquela garota, com certeza... Não sei o que aconteceu. Mas antes vai ter que ir no banheiro e tudo mais. Ah, tá. Então você coloca as regras ali no começo, entendeu? Eu vou colocar. Mas olha, quer saber, meninas? Olha, vocês duas, vocês realmente não sabem mesmo como administrar as coisas. Vocês não são dona de nada e querem se achar dona. A dona que só é. Lembrem-se disso, tá? É, mas dona Júlia, a gente sabe disso também. Não tem que ficar jogando na sua cara que você é dona de tudo. É, calma, dona Júlia. Bom, eu só queria falar que eu adorei passar o dia aqui, né? Ah, que bom. Já que você tá toda estressadinha, eu acho melhor a gente ir embora. Sabe por quê, Laura e Raquel? Ai, tá bom, vamos ainda, né, Laura? Vocês estão se achando. É, aqui falando um monte de coisa pra mim, sendo que a dona oficial desse lugar sou eu. Eu sei. A gente tá jogando na opinião pra você melhorar o lugar. Isso é isso. Sabe quantos reais eu gastou aqui? Meu pai gastou 15 milhões. Vocês nunca vão sonhar com 15 milhões na vida de vocês. E vocês nunca vão ter um clube como esse. Assim, a gente só tá querendo dicas pra ficar melhor, pra ajudar. Mas tudo bem, Laura. O clube é seu, você faz o que você quiser. Ai, olha... É isso que você nem comprou, né? Tá, tchau. Eu comprei sim, ei. Tchau, tchau. Vocês não vão mais falar comigo, é isso? Não, eu vou embora, cansei. Tchau. Ah, vocês são todos invejosos, só porque eu tenho um clube. Tchau. Ai, meu Deus do céu, viu? Ai, que coisa. Nossa, Raquel, sério, eu não quero mais naquele clube. Ana Júlia se acha demais. Você viu como ela tratou a gente hoje lá. Tudo bem que ela deu uma hora grátis, sabe? Uma criança fez um monte de caquinha na piscina. Ela, sabe, é muito mal educada. Ela se acha. E assim, eu não quero mais ter amizade com essa menina, não, entendeu? Nem no clube eu vou querer ir mais. Só pra eu não me estressar mais também. É verdade, viu? Ela não tem que tratar as pessoas assim, sabe? Porque, assim, não é que a menina fez um monte de coques, né? Que ela tem que ficar brava assim, é só limpar. E também a menina nem tem muita culpa disso. Ela quis ir colocar as sagradas lá também. E assim, ela queria até proibir das crianças entrarem lá. Sendo que, tipo, tem um parquinho só pra crianças também. Ai, verdade, viu? Olha, desse jeito esse clube vai flopar e as pessoas vão fugir de lá, viu? Eu acho melhor ela melhorar o jeito dela, porque senão ela vai ter muito prejuízo. Mas, enfim, amiga, eu vou pra casa descansar, porque amanhã eu tenho que trabalhar. E a gente também tem que ir pra escola. Não sei o que a gente vai fazer amanhã, tá bom? Tá bom, então. Tchau, amiga. Tchau. Nossa, Raquel, o que a gente faz depois da escola, hein? Ai, amiga, eu não sei, viu? Eu ia falar, né, pra gente ir no clube. Mas, assim, perdeu a graça, né? Depois do que aconteceu ontem. Nem quero ir mais. Ai, nem eu. Oi, aí, amigãos. Oi. Oi, Bernadette. Então, gente, depois vamos no clube? Eu nunca fui lá, vocês já foram? Já fomos e nem queremos voltar mais. O que aconteceu pra vocês não irem? É porque, assim, a dona do clube, ela tá na nossa sala. E essa garota se acha. Ela tá cobrando 10 reais a hora lá da piscina. Tudo é muito caro, sabe? Ela quer proibir crianças de ir lá na piscina dela só porque uma criança fez um monte de caquinha. Ai, sério, um monte de regras. Eu não quero ir lá mais, não. A menina, ela se acha. Ela se acha a dona, aliás. Ela é a dona. Mas, sabe, ela fica humilhando as pessoas que vão lá. E, sério, eu não quero ir lá mais, não. Ai, eu não vou mais ir, não. Vou espalhar as daí, né? Porque, assim, os outros não vão saber de gostar. Aqui, peraí, prontinho. Olha, os outros têm que saber disso, né? Porque, assim, ter uma dona aceita no clube não dá mesmo. Ai, ninguém vai ir lá. É verdade, viu, amiga? Mas, bom, gente, eu já vou indo. Tá, vou ir no clube normal mesmo. Tchau. 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 É o jeito, né? Infelizmente, a Ana Júlia se acha e ela tá perdendo o cliente desse jeito. É verdade, viu? Daqui a pouco as pessoas vão começar a ir na piscina lá do centro mesmo. É, é o jeito. O quê? Tão falando mal do meu clube na internet? Ai, com certeza é coisa daquelas duas meninas lá da escola. Elas falaram que não foram bem tratadas por mim, que a dona se acha. Olha, eu vou tirar essa história limpa, entendeu? Eu não me achei muito com elas, né? Ou me achei. Fiquei falando o tempo todo que eu sou a dona do clube. Ai, bom, pensando bem, eu acho que isso não foi legal da minha parte, né? Bom, eu como dona de um lugar, eu tenho que ser muito receptiva, eu tenho que ser amigável e, claro, né, bondosa também. Eu acho que eu não fui assim com as meninas, eu fiquei me achando por conta do clube. E, bom, isso não tá certo, sabe? Então eu vou falar com as meninas, vou pedir desculpas e vou falar pra elas me ajudarem a organizar melhor o clube. Eu posso falar pra elas trabalharem comigo ou algo do tipo, se elas quiserem. Olha, eu realmente preciso pedir desculpa pra elas o mais rápido possível. Eu acho que eu comecei muito errado sendo dona desse clube. Meninas! Ana Júlia! Oi! Vocês estão aqui? É, estamos. Sim, o que foi, Ana Júlia? Já vai reclamar? Já vai se achar? Não, eu vim pedir desculpa pra vocês, eu vi a matéria que tá aqui, tá? Tô ouvindo direito? Com certeza é alguém que é próximo de vocês, né? Bom, enfim. Eu queria vir aqui pedir desculpa pra vocês, acho que não tratei vocês da forma correta. Ainda mais eu sendo a dona do clube, não tratei vocês da forma que deveria. E eu gostaria de pedir desculpa pra vocês, meninas. Eu acho que eu me achei muito, sabe? E eu vi que vocês estavam querendo ser minhas amigas e tudo mais. Então, eu gostaria de pedir desculpa por tudo que aconteceu lá no clube e também por eu me achar tanto. Acho que não é o correto. É, não é o correto mesmo. A gente ficou muito chateado, sabe? A gente tava muito feliz com o clube. Ter você na sala, sabe? Não só porque você é dona lá. E sim por ter uma nova amiga, né? Só que sim, a gente ia se chateando com você por você ter tratado a gente daquele jeito e se achado muito. É verdade, viu, Ana Júlia? Mas enfim, a gente aceita as suas desculpas, sim. É claro que você é uma menina mimada e tá aprendendo, né? A tocar um negócio que é o clube. A gente entende que é muita responsabilidade. Mas, né? Que você seja mais cordial com as pessoas que vão lá. Olha, meninas, pode deixar. Vocês poderiam me ajudar a divulgar o clube e aliviar a minha imagem no clube também? Com certeza! A gente vai lá, vamos fazer vários stories. Vamos falar pra todo mundo que lá é o melhor lugar, que é divertido. Bom, você pode contratar alguém famoso pra dar um show naquele palco lá. É verdade! Ótima ideia! Eu tenho várias coisas aqui, então, vários contatos. Então, bom, meninas, desculpa por tudo. Então, vamos ser amigas? Vamos! Uhul! 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 Uhul!